Eu vou falar um pouquinho sobre quais são algumas especificidades do YouTube, né? Então, já falei pra vocês sobre pensar o seu conteúdo em termos de busca. Já falei pra vocês sobre... Você falou essa frase hoje. Eu esclarei nada, né? Nem sabia disso, mas tudo bem. Quando você... Então, a gente acabou de se conhecer, né, Juliana? Já estamos íntimas, aparentemente, porque eu já tô achando que a gente se conhece há muito tempo. Quando você trabalha no YouTube, eu já falei também da questão do link, né? De você ter um plano pra onde levar a pessoa depois, né? O que que vai acontecer? Entra aqui, toma um café, tem isso, tem o livro, tem o e-book, tem o curso, tem, né? Oferecer saídas pra essa pessoa. E tem mais algumas especificidades do YouTube que eu acho importante a gente lembrar, assim, né? É super importante. Em todos os canais de comunicação, na verdade, né? Mas é importante você, quando você tá criando um canal, você estudar muito bem, né? Qual que vai ser o vídeo que você vai deixar lá? Aquele vídeo, não sei como é que chama, o meu tá lá, um vídeo bonitinho. O vídeo que fica lá na capa. Como que você vai nomear cada um dos seus vídeos, né? Isso faz muita diferença. Como você vai dar esse nome? Então, estudar o que as pessoas procuram, estudar os títulos, né? Quando eu faço vídeo pro YouTube, eu faço vários estudos, assim. Então, ah, será que é como legendar seus vídeos para YouTube, Facebook e Instagram? Ou será que é como fazer vídeos que tem mais visualização? E a resposta é através de colocar uma legenda, né? Esses dois poderiam ser títulos correspondentes de um mesmo conteúdo que eu fizesse. Tem uma ferramenta que eu uso aqui, ó. Produção, se eu não puder falar de ferramenta, vocês me avisam. Mas tem uma ferramenta que eu uso pra fazer essas pesquisas pro YouTube que se chama TubeBuddy. Eu instalo ela como um... Como chama isso? Uma extensão no meu navegador. E aí, essa extensão fica ali me ajudando com as buscas. Ela me mostra quantas buscas tem de um certo assunto, quantas buscas tem de outro. E ele me ajuda a entender, mais ou menos, qual que é o panorama do YouTube. Mas, na verdade, também nem precisa disso, né? Você pode ir lá e fazer uma busca sobre como legendar seus vídeos, ver o vídeo que tem mais visualização. Quantas tem? Depois, fazer como fazer vídeos que tem mais visualização. Procurar esse outro aí também. E aí, ver quantas visualizações tem. Então, fazer uma pesquisa. Isso é uma coisa bem específica do YouTube que vai te ajudar. Porque o vídeo que tiver mais procura, claro, nem tudo é assim, uma facilidade só, né? Ele... Você vai produzir um conteúdo que vai ter mais competitividade. Então, você vai ter que estruturar ele melhor, né? Vai ter mais gente procurando, mas vai ter mais gente oferecendo também, né? E aí, então... É aí que você começa a elevar a barra. Então, quando você começa a trabalhar com o YouTube pra venda, você vai percebendo... Eu vou colocar aqui no chat. Se chama... Tu... Buddy. T-U-B-E-B-U-B-D-D-Y. É o que eu uso. Há muito tempo, tá aqui. E ele me ajuda a me dar uns dados, assim, de... Não é nada secreto. É tudo dado que tem ali no YouTube mesmo. Ah, ó. A Joana também falou. Ele ajuda com as palavras-chave, também. Os títulos. É uma mão na roda. É muito bom, porque você... Você não fica tão... Produzir conteúdo é uma coisa que, às vezes, a gente fica muito na nossa cabeça, né? Então, quando você começa a sair lá pra fora, você acaba vendo as outras coisas e vendo isso acontecer de um jeito mais concreto, né? Com as pessoas... Com os dados, com as informações. Percebo que, quando o vídeo tem boa retenção, ele vai melhorando a posição do vídeo na busca, né? Então, é aquela coisa. Outra coisa importante, que eu deveria ter falado antes, mas eu não falei, é que é preciso que, hoje em dia, principalmente depois de 2020, né? Eu já sempre fui do princípio que você tem que ir direto ao assunto. Você não pode ficar enrolando, né? Ficar aqui, ah, eu sou não sei quem. Mais direto ao ponto, melhor. Mas eu sinto que, quando você passou aí desse momento mundial de 2020, as pessoas ficaram ainda mais sem paciência pra enrolação. Então, super importante você, quando você for fazer o seu conteúdo, você se ater aos pontos que realmente são importantes. Vale mais a pena fazer um vídeo de três minutos, que só tem coisa importante, que fazer um vídeo de seis minutos que enrola, que demora, que a pessoa não vai ter retenção ali dentro. E aí, outras dicas importantes, né? O pessoal até comentou aqui, né? Como você nomeia a sua thumbnail é super importante, porque isso também vai entrar ali nas percepções das imagens, na sua busca do Google depois. Como você coloca a sua descrição, como você faz tudo isso estar aí de acordo, né? E aí, você vai organizando isso. Desse jeito, você consegue fazer um conteúdo que está dentro de todas as regras do YouTube, que agrada essa ferramenta e que agrada as pessoas que estão ali dentro. Mas não pode esquecer que é dois terços do caminho no YouTube e o último, um terço, vem para fora, né? Vamos extravasar aí. Então, é isso mais ou menos que temos para hoje. Temos a nossa missão. E aí, eu queria que você fizesse uma... Nossa missão número quatro. Quero que você poste um vídeo no canal com essa mentalidade. Eu vou fazer um conteúdo que é buscável, uma coisa que as pessoas estão procurando. Eu vou fazer um conteúdo que vai ajudar alguém agora. Que não vai ser assim, ah, eu vou te falar que se você fizer tal coisa, eu vou ajudar. Não, eu vou ajudar agora, né? Ah, eu faço marmita, eu vou te dar um cardápio da semana. Eu vou compartilhar o meu conhecimento. Eu vou dizer o que fazer. Porque eu vou te ajudar. E aí, quando você for lá fazer o seu cozinha da semana e você ficar desesperada que você não sabe cozinhar, você vem para mim e compra a minha marmita. É esse pouco o raciocínio. Você ensina a pessoa a fazer e hoje em dia as pessoas não compram mais porque elas não sabem. Elas compram porque elas não querem fazer ou porque elas não têm um tempo, né? Por outras coisas. Qual seria a frequência ideal para gravar? Então, calma, deixa eu terminar aqui. Já olho as perguntas aqui. Cinco minutos. Fazer, então, missão número quatro. Hashtag missão quatro. Hashtag profissão criador. Quero que você coloque lá um vídeo que você fez uma pesquisinha. Que é um conteúdo buscável. Que é um conteúdo que ajuda alguém e que traz um pouquinho de você, tá bom? Então, que tenha aí uma pincelada que tenha o seu jeito, que tenha a sua cara, que você lembra, que lembra um pouquinho os seus valores, o seu estilo de comunicação para que a pessoa possa se conectar e se identificar com você, tá bom? Eu vou responder algumas perguntinhas que estão aqui no chat nesses últimos cinco minutinhos. Mas eu gostaria que vocês... Hashtag missão quatro. Hashtag profissão criador. Quando você colocar o vídeo... Quando você colocar aí... Você pode... Quando você colocar o seu vídeo, você coloca a hashtag missão quatro. Hashtag profissão criador. Tá bom? Deixa eu responder aqui. Calma. Qual a frequência ideal para gravar vídeo para o YouTube? Muito importante essa pergunta. Eu recomendo, como empreendedor, que você nunca na sua vida... Isso é polêmico, mas é meu estilo. Vai de cada um, né? Depende se você tem equipe, se você tem experiência, como que é a sua vida. Para os meus alunos, eu recomendo o máximo, do máximo, um vídeo por semana. Por quê? Se você é influenciador, se você é youtuber como profissão, aí é outra coisa. Mas se você é empreendedor, você tem que fazer seu planejamento, você tem que fazer seu financeiro, você tem que entregar as coisas para os seus clientes. Então você precisa de todo esse tempo. Eu tenho até um curso inteiro lá de planejamento para você organizar a sua semana. cada coisa você vai fazer no momento certinho. Mas você não vai conseguir fazer vídeos bons mais do que um por semana. Acabou-se o tempo em que você precisava fazer... Ai, faz 30 vídeos, vai ser melhor do que fazer um. Não. Um vídeo bom pode te render muito mais do que 30 vídeos ruins. Então eu recomendo o máximo de um vídeo por semana, porque eu acho que fazer um vídeo bom por semana já é bem complexo para você que empreende. Fico aí mais ou menos nisso aqui. As hashtags fazem diferença? Fazem. Mas é super importante você... Você... Botar tags que são realmente humanas. Porque muita gente fica tentando requear os algoritmos. Eu vou tentar... Vou tentar fazer... Tipo assim, eu vou tentar dar um jeito que eu vou... Vou ter mais views. Vou tentar dar... Tem muita gente que tenta fazer isso. Ah, vou colocar mil hashtags diferentes. Não. Uma coisa que eu sempre falo, né? Algoritmo é uma simulação. É inteligência artificial. É uma simulação da inteligência humana. Então, a gente, como ser humano, a gente tem o privilégio de já ter nascido com a nossa inteligência humana. Então, quando você for colocar hashtags, você tenta colocar hashtags que realmente representam o que está aquilo ali. Então, se eu faço... Se eu fiz um vídeo sobre como preparar a sua empresa para a licença maternidade. Tem um vídeo desse lá no meu canal. Não adianta eu ir lá e colocar hashtag vendas. Hashtag vender online. Que são assuntos que eu falo sempre, mas que não estão naquele vídeo. Então, é super... É super importante a gente se manter pé no chão, né? E fazer as coisas de um jeito organizado, né? Uma dúvida. Dizem que é ruim ter vídeo curto e vídeo longo no mesmo canal. O ideal é que tenha a mesma duração. Tipo, em torno de 10 minutos sempre. Eu acho, Bárbara... Depende se você tem... É a minha opinião, tá? Eu acho que a nossa comunicação com o nosso público, ela precisa ter uma linha de comunicação. Então, eu não vejo problema em você ter vídeos curtos e vídeos longos desde que você tenha como se fossem séries ou categorias ou quadros, né? Dentro... Não precisa nem estar numa playlist específica. Pode estar ou não. Mas, assim... Ah, quando eu faço... Por exemplo, eu tenho uma sessão de vídeos que se chama Golden Drops, que são vídeos de um minutinho. São gotinhas de conteúdos que eu trabalho na minha mentoria do Golden Club. Então, esses vídeos são bem pequenininhos. Mas, assim... Se a pessoa entrou lá e ela viu o Golden Drops, ela sabe que é pequenininho. Se ela entrou lá e ela viu um vídeo que tem um título completo, ela sabe que vai ser um vídeo maior. Então, eu acho que é sempre importante ter essa diferenciação na sua comunicação. Não necessariamente... Precisa ser todos de 10 minutos. Eu acho difícil ter essa amarração de tempo. Porque na hora que você está gravando... Eu não sei vocês, mas às vezes eu penso que eu vou falar só um pouquinho e aí vem uma ideia maior e eu dou um exemplo e fica bom. Então, eu não gosto de... Eu acho que o mais verdadeiro possível fica mais fácil. Mas, com certeza, vídeos muito longos não vão ter visualização... Não vão ter visualização até o final, né? A gente vive na era do apressado. Está todo mundo querendo ter o conteúdo e ir embora. Ter o conteúdo e ir embora. Certo? Temos mais perguntas? Ana, como faço transição entre o meu trabalho offline para o online? Fico perdidinha. Você me acompanha. Você cola aqui em mim que a gente vai junto, tá bom? Em março desse ano eu fiz um evento online maravilhoso sobre como estruturar o seu negócio online. Foi muito bom. Está lá gravado na minha comunidade. Quem é membro da minha comunidade tem acesso a todos esses vídeos. Mas vem comigo. Vem comigo. Você pode assinar meu canal no YouTube. Lá eu faço eventos gratuitos. Vai ter um evento gratuito só sobre prospecção. Não. Vai ter um evento gratuito em agosto de 10 dias que vai rolar e são várias aulas sobre empreender com afeto em geral. Então, produtividade, vendas todos os assuntos que você precisa. E-mail, marketing, site, branding, automatização, ferramentas, finanças. Tudo isso vai rolar. E o jeito mais fácil de você ficar sabendo disso é você me seguir lá no Instagram que lá eu estou todo dia no arroba na Leré e assinar o meu canal no YouTube porque quando eu faço aula semana passada ainda tem aula lá, viu? Tem uma aula lá de... Tem uma aula de... Só de prospecção. Uma imersão em vendas que está no meu YouTube disponível até sexta-feira. Então, quem quiser ir lá ver... Eu estou fazendo propaganda porque vocês estão pedindo, né? Quem quiser ir lá ver pode dar uma olhadinha lá. Vamos ver se temos mais perguntas. Olá, eu fazia artigos vídeos de depressão mas não tenho muita visualização. Pense em fazer de ajudar youtubers a iniciantes. Acha bom? Uma coisa muito importante, Bruna, isso é uma convicção pessoal que eu sempre recomendo para os meus alunos. Que a gente... Eu não sei se esse é o caso, tá bom? Mas assim, se você vai ensinar youtubers iniciantes... E como eu não te conheço, eu estou te falando, né? O meu negócio aqui é ser sincerona. Você só... Eu só te recomendo dar aula de YouTube se você realmente tiver muita experiência com isso. Então, toda vez que a gente vai dar mentoria, curso, ensinar a pessoa a fazer coisas, para mim, é fundamental que sejam coisas que você tenha vivido, tenha, né, superado desafios e se saído bem. Porque aí você vai conseguir ensinar de um jeito que realmente ajuda a pessoa de verdade. tem um jeito para atrair mais o público fazendo conteúdo buscável, né? Mas assim, é super importante a gente lembrar que o público é relativo. Eu não quero que você atraia mais público genérico. Eu quero que você atraia mais público certo, que é a pessoa que vai comprar. Esse público... Então, assim, alguém falou que eu não estou perdendo assinantes todo dia, né? Subscribers todo dia acaba diminuindo. Só isso não é um sinal ruim para mim. Então, por exemplo, às vezes eu estou trabalhando com alunos na minha mentoria que estão fazendo reposicionamento de mercado. Ai, Ana, todo mundo pede desconto. Eu fazia assim no começo, agora eu já tenho muito mais experiência, eu já posso cobrar muito mais, meu trabalho já é mais completo, mas os clientes antigos ainda são pessoas que só querem o preço, que só querem o mais barato. Essa pessoa precisa entrar num processo de reposicionamento de mercado. E num processo de reposicionamento no mercado é aquela história de abrir a porta. Um monte de gente errada vai sair e um monte de gente certa vai vir. E no momento em que você ajustar a sua comunicação, você vai ajustar seu branding, vai ajustar a sua marca, seu logo, suas cores, os assuntos que você fala, a maneira como você fala e às vezes até a maneira como você se comporta e se apresenta, quando você adiciona tudo isso no seu novo eu, a primeira coisa que vai acontecer é as pessoas erradas vão embora. As pessoas que falam assim, nossa, agora essa pessoa está fresca, queria só o mais barato do mundo, está fazendo o melhor, não quero o melhor, quero o mais barato, a pessoa vai embora. E isso não é um sinal ruim para você, porque essa pessoa precisa ir embora, é um sinal excelente de que ela percebeu que você mudou e que ela não ia comprar o seu produto mesmo para que outras pessoas possam vir, as pessoas certas que vão chegar e falar, nossa, você gostei, era isso que eu procurava, como é que eu falo para a gente conversar? Então, sair pessoa ou diminuir o público nem sempre é uma coisa ruim. O único parâmetro que eu gosto que você avalie é a sua rentabilidade de verdade, mentira, acabei de mentir, primeiro a sua rentabilidade, mas além da sua rentabilidade, a sua tranquilidade, porque conforme vai avançando no empreender, vai chegando um momento em que a sua rentabilidade cresceu, 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 mas a sua tranquilidade diminuiu, você foi ficando cada vez mais sufocado com menos tempo, é um sinal de que você precisa passar para a próxima fase do empreendedorismo, que geralmente convém trabalhar em sistemas, automatizações e crescer a equipe. Então, esses são os dois únicos parâmetros que eu acho que todo mundo tem que avaliar, se perguntar sempre, estou fazendo dinheiro suficiente para deitar de noite e falar, ok, está tudo pago? Sim, ótimo. Estou tendo uma tranquilidade para deitar de noite e dormir, não ficar com insônia, não ter desespero de nada? Ótimo. Esses são os dois parâmetros. Se você tem 5 mil subscribers lá no YouTube ou se você tem 800 mil, eu já tive cliente que tinha 800 mil e não estava ganhando dinheiro suficiente. Adianta. Para mim, não adianta. Eu quero que ninguém viva de metade, né? A gente não precisa necessariamente viver só em busca do dinheiro ou só em busca da popularidade ou só em busca da tranquilidade. A gente tem que viver do jeitinho equilibrado e feliz. Beleza, meu povo? Muitíssimo obrigado por essa aula. Muitíssimo obrigado a todo mundo pelo convite. Vou deixar vocês agora com o Bruno Pinto que vai falar um pouquinho sobre YouTube Shorts. Vai ser maravilhoso. Vou ficar aqui no chat para falar com vocês. mas quero que a gente não perca essa conexão. A gente está falando de conexão. Então, quero que todo mundo que estava aqui que se sentiu conectado me acompanhe lá no arroba da Leber no Instagram todo dia e aqui no YouTube com eventos esporádicos de empreendedorismo com afeto. Beleza? Muitíssimo obrigado. Beijinho para todo mundo.